O Corinthians veio para o aperto. Primeira pressão ali do Luka, ganha essa bola, veio por dentro da Nil! Felipe Alves chega, faz a defesa. É aquele detalhe, o time do Aldatos toca de pé em pé, não dá estourão. O Corinthians, evidentemente, com o treinador como o Tix, tudo ou tudo isso? Rodriguinho mete essa bola longa, vai para Romero. Romero chega na área, para cima dele é uma marcação do Bruno. Romero ganhou de pé. Oito! Defesa de Felipe Alves. Toca na bola aqui à frente, o Titi, lançamento por dentro, saiu, Cássio! O Ápio disse que o Cássio não tocou no Bruno Paulo e vai dar amarelo para o Bruno. Vai dar amarelo para o Bruno Paulo. O Cássio está dizendo, eu não toquei, eu não toquei. Vamos tirar dúvida? Aí o Wendel. Rodriguinho, no espaço, um bolão para o Wendel, está de frente. O Wendel chega de pé esquerdo, bateu para o gol! Gol do Corinthians! O Wendel, número 6, jogada perfeita do Rodriguinho, mete essa bola no vazio para o Wendel, livre de marcação, por todos os ângulos para você curtir. O Wendel! Gol do Rodriguinho, chegada perfeita do Wendel, por todos os ângulos para você curtir, o Wendel! Encosta para jogar o Bruno Henrique, faz a bola longa para o Romero, o Romero já abre a bola para a direita, já partiu o Fagner. Vem Corinthians pela direita, cruzamento por dentro para o Luka! O Corinthians chega de pé em pé, jogada perfeita, disparou ali o Luka, bola do Fagner para ele. Faz ali a proteção, joga essa bola curta, trabalha com o camisa 10, o lançamento do Rodrigu por dentro. Vem o chute do Mike! Cacho! A bola do Rodrigu Andrade, o Mike dominou bonito para cima. Já está autorizado, Rodrigu com o pé direito, bateu por baixo, o Cacho tira, tem a sobra, tem um chute, a bola vai embora. Olha a cobrança do Rodrigu por baixo da barreira, a bolinha para fora, o Cacho não tem retrovisor, ficou na dúvida.